Os jogos da Liga Inglesa vão deixar de ser transmitidos para a Rússia já a partir da próxima jornada, devido à invasão russa à Ucrânia, anunciou, esta terça-feira, o organizador da competição. Em comunicado divulgado no seu site oficial, a Premier League explicou que, com o apoio unânime dos clubes, foi decidido suspender com efeito imediato o acordo com a empresa responsável pela transmissão dos jogos em solo russo e doar um milhão de libras, cerca de 1 milhão e 200 mil euros, para apoiar o povo ucraniano. A Premier League condena veementemente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Apelamos à paz e os nossos pensamentos estão com todas as vítimas. A doação será feita ao Comitê de Emergência de Desastres para entregar ajuda humanitária diretamente aos necessitados, lê-se no comunicado do organismo. Na última jornada, a Premier League realizou várias campanhas de apoio à Ucrânia, com todos os capitães das equipas a usarem uma braçadeira com as cores da Ucrânia, bem como jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes a participarem em momentos de reflexão e solidariedade antes de cada partida.